Bom, já preparei minha pele, usei a base da Vult e o pó da Jasmine na cor 3 e já fiz um olho. E já passei corretivo na minha pálpebra e estou com os lábios hidratados com Balmer. A gente vai começar com a Kundu de Sombra da Vult na cor 1 e a gente vai passar esse dourado aqui, não no começo aqui, a gente vai passar daqui até o final. Aí a gente vai pegar um pincel de esfumar e vamos dar uma esfumada nessa sombra dourada para não ficar acumulada na pálpebra. E aí a gente vai pegar o outro do da Vult, que é esse daqui, é o do número 6. E a gente vai usar esse dourado aqui, ó, mais escuro. E a gente vai passar no comecinho aqui da pálpebra e vamos misturando com esse outro, com o mesmo pincel, tá? E aí você pode pegar uma sombra marrom qualquer. Eu tô usando, só que tem que ser opaca, tá gente? Mate. Eu tô usando desse quinteto da Jasmine, que é o quinteto número 3. Eu tô usando o último marrom aqui, que é um bem escuro e mate. Ó, ele é bem mate mesmo. E eu vou pegar um pincel gordinho e vou molhar ele, ó. E aí, pra finalizar, eu peguei o branquinho do duo número 1 mesmo e apliquei aqui, rente. A minha sobrancelha. Com um pincel gordinho. Peguei um pouquinho, ó, na barriguinha. Dei uma batidinha aí. E ao mesmo tempo que eu tô aplicando, eu tô esfumando também, pra não ficar muito marcado. Tem que levantar só aqui. Tá vendo? E aí, depois de iluminar, eu vou aplicar o delineador. Eu tô usando o delineador líquido mesmo, porque é um traço só pra dar um realce no dourado mesmo. Não tem segredo, mas se você quiser usar o delineador em gel, pode ser também. E aí, a gente vai pegar um lápis marrom. Eu achei que ficou bonito. E em cima do lápis marrom, eu apliquei o preto. Então, deu uma diferencinha. Então, eu vou mostrar pra vocês. Eu primeiro peguei esse da Maçã, que ele é com glitter. Marrom da Vult Cosmetic. E apliquei por cima dele. Só pra dar uma diferencinha. Peguei esse da Avon. Pra fora, eu acho mais fácil assim, tipo, puxar. E aí, a gente vai pegar um pincel chancradinho. Eu tô usando esse, bem fininho. Vamos pegar a sombra do número 6, aquela mais dourada, a dourada mais escura. E a gente vai molhar um pouquinho ela, aqui na sombra mesmo. Tirar o excesso, né? E vamos aplicar aqui, ó. No canto lacrimal interno. Só até a metade, tá? Vou ficar lá. Uma sombra preta, ou pego o quê? O lápis preto. E pego o pincelzinho, o mesmo pincelzinho enxanfrado, sujo de... E a gente vai passar aqui embaixo. Agora, depois de eu aplicar o delineador, eu vou aplicar o Curvex e a máscara. Essa é a da Tango. E eu vou tirar o excesso. E aí, eu vou usar a peça. Quem quiser saber meu esmalte é o rosa tropical da única camada da colerama, mas quem quiser saber melhor detalhes e ver ele melhor, tá lá no meu blog, tudo o que você gostaria de saber.blogpost.com. Vamos esperar secar, enquanto isso a gente vai fazer a pele, que é o blush e o iluminado. Bom, o blush eu vou usar esse da Vult, na cor 1, que ele é um corzinho de shimmerzinhos. Então, eu vou pegar o pincelzinho de blush, você pode usar qualquer um. Vou aqui, ó, tiro o excesso. E pra dar uma iluminada, eu vou pegar esse blush da Fenza, que é na cor 1 também, e vou dar uma aplicada nele. Vou dar uma batidinha e vou aplicar aqui. Um pouquinho no nariz. Um pouquinho aqui na têmpora, no queixo. ó, o blush, que é uma sombra. Vou com o dedo mesmo e vou aqui, ó, na lateral. Não sei se vai dar pra ver realmente, mas é isso. E agora a gente vai pros lábios. Bom, os lábios eu vou contornar agora com o lápis vermelho da Paiô, mas pode ser qualquer lápis vermelho que você tiver. Vou dar uma esfumada nele. Vou dar uma esfumada nele. Vou aplicar o vermelho rubi da Essencial, que é o 10320, que ele é um vermelho mais fechado. E agora a gente aplica o batom mesmo, depois de ter passado o pincel. Pega um cotonetezinho e vai corrigindo o que precisa ser corrigido. E é esse o look com olhos dourados. Não se esqueça de se inscrever aqui em cima, de clicar em gostei aqui embaixo. E deixa o seu comentário carinhoso, que eu adoro ler. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.